Saúde, educação, esporte e segurança. Sempre tratei esses temas com muita seriedade. Conto com seu voto para dar continuidade a esse trabalho que, para mim, é uma grande missão de vida. Vote Edir Salles, 55, 1, 2, 3. Edir Salles, estamos juntos outra vez. Edir Salles, 55, 1, 2, 3.